E aí, filhão, como foi a escola? Pai, a gente precisa conversar. O que é isso? Ô, Otávio, 10 de novo? Pai, calma, eu posso explicar, juro que eu me esforcei. Se esforçou? Como se esforçou? Não tem nenhum erro aqui. Você ficou o dia inteiro estudando, Otávio. Já deu hora de aparelho pra estar precisando na aula, Otávio. Você não é mais criança. Você tem que conversar mais. Para de anotar. Para de anotar! Desculpa, pai. Olha, olhar? Olhar o quê? Por que você tem que ser seu irmão, Jair? Que fica jogando videogame o dia inteiro. Orgulho de família. Desculpa, pai. Eu vou piorar, eu prometo. Então tá bom, vai, Otávio. Se conversar mesmo, tá calor. Ah, tá bom, pai. Eu vou lá com o Jair. Otávio, você almoçou a cama de novo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.